Oi, eu sou o Douglas Itália. E eu sou o Felipe. Hoje a gente tem mais uma criação da nossa série de mega bolos. O desafio é colocar biscoito, caramelo e chocolate no mesmo bolo. O mega bolo de hoje é inspirado no Twix. Numa travessa a gente coloca 1 xícara e meia de açúcar refinado e 200g de manteiga em temperatura ambiente e bate até ter uma mistura branca e bem aerada. Depois disso a gente vai juntar 4 ovos. A gente junta dois, mistura para incorporar e depois junta os outros dois. Assim que a gente chegar nesse ponto, a gente vai fazer outras duas misturas para incorporar na massa. Numa outra travessa a gente vai fazer a mistura dos líquidos. Para isso a gente vai juntar uma xícara e meia de água quente, meia xícara de café quente também e uma xícara de chocolate em pó 100%. Mistura até que o chocolate fique dissolvido e reserva. Na outra travessa a gente vai colocar duas xícaras e três quartos de farinha de trigo, meia colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia colher de chá de sal. Mistura os três ingredientes e aí a gente vai começar a adicionar na nossa massa. Para isso a gente vai adicionar a mistura de secos e molhados, intercalando cada uma delas. A gente começa pelo seco, dividindo ele em quatro partes, intercalando com um líquido que a gente vai dividir em três partes. E aí 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 Mistura muito bem entre uma adição e outra E não esquece de sempre raspar as laterais da travessa Por último, a gente coloca uma colher de sopa de fermento químico Todas as etapas desse bolo a gente fez em formas de 16cm Porém, se você quiser um bolo um pouco mais baixo, você pode fazer em formas de 20cm Divide a massa em duas assadeiras e leva ao forno pré-aquecido a 180ºC de 30 a 40 minutos Ou até que você espete um palito de churrasco no bolo e ele saia completamente limpo Para o ganache, a gente derreteu 1kg de chocolate ao leite e adicionou 300g de creme de leite Mistura bem e deixa descansar por 4 horas ou até que ele fique firme Para o biscoito, a gente colocou em uma travessa 1 xícara e meia de farinha de trigo peneirada e 100g de manteiga gelada em cubos Aperta a manteiga na ponta dos dedos até que ela esteja totalmente dissolvida na farinha E a mistura fique com aspecto de areia molhada Depois disso, adiciona 3 quartos de xícara de açúcar 1 colher de sopa de essência de baunilha 1 ovo Mistura todos os ingredientes até que eles se unam Não precisa amassar muito essa massa, senão ela vai desenvolver glúten e o biscoito não vai ficar crocante Divide essa massa em 3 partes e espalha cada uma delas nas mesmas assadeiras que a gente fez o bolo A gente forrou as assadeiras com papel manteiga Fura a massa para que ela não enche quando ela for para o forno e leva para o congelador de 10 a 15 minutos antes de assar Enquanto isso você já pré-aquece seu forno a 180 graus e depois assa o biscoito por 15 minutos ou até que você vê que as laterais já estejam douradas Tira o biscoito do forno, tira ele da assadeira e coloca ele numa rede para esfriar Nessa hora aproveita para tirar também o papel manteiga Em uma panela a gente coloca 3 quartos de xícara de açúcar 1 colher de sopa de glucosa de milho A glucosa de milho você acha em lojas de confeitaria E 3 colheres de sopa de água Leva a fogo alto para caramelizar essa mistura Misture os ingredientes antes de ligar o fogo Depois que você ligou o fogo alto não mexe mais a mistura Você pode utilizar o cabo da panela para fazer movimentos circulares enquanto o açúcar estiver caramelizando Mas sempre lembre de passar um pouco de água com um pincel nas laterais Para tirar o açúcar que ficou preso na panela e evitar que ele cristalize Quando o caramelo estiver numa coramba você desliga o fogo e adiciona 3 colheres de sopa de manteiga 3 colheres de sopa de creme de leite fresco E 1 quarto de colher de chá de sal Misture bem os ingredientes e despeje na mesma assadeira que você utilizou para assar os bolos Essas assadeiras a gente untou com manteiga Forrou com papel manteiga e passou mais uma camada de manteiga para garantir que o caramelo não grude Despeje o caramelo dentro da assadeira e leva para o congelador por 10 minutos Depois disso tira do congelador, coloca um dos biscoitos e leva para o congelador de novo por mais meia hora A gente repetiu esse processo mais duas vezes para os outros biscoitos Para molhar o bolo a gente fez um leite caramelizado Para isso em uma panela a gente colocou 2 terços de xícara de açúcar e esperou ele caramelizar Depois disso a gente adicionou 1 xícara de leite morno Lembra de utilizar uma panela alta porque essa mistura vai subir quando você adicionar o leite Além disso o caramelo vai endurecer Mantenha ela no fogo até que o caramelo dissolva de novo e se incorpore no leite Tira do fogo e deixa esfriar para que a gente coloque no bolo Antes de começar a montagem a gente vai pegar a ganache e bater com uma batedeira para que ele fique mais aerado Aí a gente dividiu cada um dos bolos em duas fatias Como o bolo vai ficar alto a gente resolveu montar ele de ponto cabeça e virar depois no prato em que a gente vai servir Aí a gente começa forrando uma das assadeiras com acetato e colocando a primeira fatia de bolo Molha ele com a calda A gente colocou mais ou menos 250 gramas da ganache Espalhou para ficar liso Colocou um dos discos de biscoito com o caramelo virado para baixo E mais 100 gramas da ganache Isso vai fazer com que o bolo grude no biscoito Depois a gente coloca a segunda camada de bolo Aí é só repetir todo o processo Quando o bolo estiver pronto você cobre ele com plástico filme e leva para a geladeira por pelo menos 3 horas O ideal é que ele fique descansando de um dia para o outro Depois disso a gente virou o bolo no prato que a gente vai servir E para decorar a gente fez mais uma receita do caramelo Espere ele esfriar um pouco e coloque ele numa bisnada Toma cuidado para ele não estar muito quente para você não se queimar Porém ele não pode esfriar totalmente para que ele não endureça Espalha gotas de caramelo em toda a lateral do bolo e cobre toda a superfície Depois é só colocar alguns biscoitos espalhados por cima e decorar com um pouco mais de caramelo E esse foi o nosso mega bolo inspirado no Twix Se você gostou do vídeo dá um like embaixo Compartilha nas redes sociais Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você quiser ver todos os mega bolos que a gente fez aqui no canal Aqui em cima vai ter um card E se você quiser ver algum outro bombom transformado em mega bolo Deixa aqui embaixo nos comentários Se você fizer essa receita tira uma foto posta no Instagram E marca a gente para a gente ver A gente se vê na próxima Tchau Amigo você não vai querer comer? Cadê o resto desse pedaço? Eu comi Por que? Porque está gostoso Olha, olha, olha Mentira eu não comi não É que eu cortei um pedaço pequeno mesmo porque eu sou fit Tampugliese Vem comer Vem comer amigo O que tem aí? Bolo Biscoito 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 Caramelo Amigo você não vai querer comer mesmo? Eu vou comer tudo Tudo Nossa Mano Mano Vem comer esse caramelo Sério Caramelo 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 Ficou muito bom esse caramelo marido Você iria molhar todo o meu corpo nesse caramelo Eu queria molhar todo o meu corpo neste caramelo Cara me problema Com o biscoito, você sabe, abre a boca, abre a boca.